Ele peitou cartolas e a ditadura militar. A história de Afonsinho, pioneiro em obter passe livre. Afonso Celso Garcia Reis, mais conhecido como Afonsinho, nasceu em Marília, São Paulo, no dia 3 de setembro de 1947. Filho do radiotelegrafista José Reis, com a professora Isabel Garcia Reis, Afonsinho sempre se interessou por duas coisas, futebol e sociedade. O esporte sempre esteve presente em sua vida, mas começou a ficar mais sério quando chegou ao 15 de Jaú, com 15 anos de idade. Com 16 anos, já estava disputando a segunda divisão do Campeonato Paulista, pelo 15 de Jaú, até ser adquirido pelo Botafogo do Rio de Janeiro. Em 1965, o Botafogo apostou em seu futebol, ainda na condição de amador, ficando alojado em um apartamento pago pelo clube, na Avenida Paulo de Frontim, bairro da Tijuca. A vinda para o Rio de Janeiro, no entanto, não foi tão simples. Os pais não abriam mão de que Afonsinho concluísse os estudos. O Fluminense foi o primeiro a fazer proposta, só não foi aceita porque aconteceu em julho, durante o ano letivo. Em dezembro, o Botafogo deu chapéu. No Botafogo, jogou com Garrincha, Manga, Zagalo, Quarentinha e ainda fez parte de uma nova geração do clube, com Roberto, Jaizinho, entre outros. E o novato Afonsinho foi ganhando experiência e principalmente títulos. Foi bicampeão da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca nas edições de 1967 e 1968, além da importante Taça Brasil, também em 1968. Desde que chegou ao alvinegro carioca, a postura forte pela liberdade individual incomodava. Os tempos eram de repressão em um país que vivia em plena ditadura. E o ambiente do Botafogo, cheio de militares do comando, foi ficando cada vez mais pesado. Até que o craque perdeu espaço. Ao se reapresentar em 1970, foi barrado pelo então técnico Zagalo. Em julho de 1970, em razão de divergências com a diretoria do Botafogo, foi emprestado a Olaria, na época comandada pelo técnico Jair da Rosa Pinto. No mesmo ano, voltou para o Botafogo. Ao retornar, ficou oito meses encostado no Botafogo, com um contrato suspenso. A diretoria alvinegra decidiu impedi-lo de treinar, enquanto não retirasse a barba e os cabelos compridos, que passaram a usar depois de voltar do empréstimo à Olaria. Insatisfeito com a situação, Afonso pediu para ser negociado. Só que, nos anos 70, as coisas não eram tão fáceis. Na época, os vínculos desportivos de um atleta não estavam ligados ao contrato, mas eram perenes. Isso significa que um jogador, mesmo sem contrato, só poderia jogar em outro clube se a agremiação anterior permitisse. Era a lei do passe. Afonso tinha sido lançado e se destacou com o manto do fogão. Porém, devido a sua postura considerada rebelde, passou a ser reserva. Neste período, surgiram propostas do São Paulo, Atlético Mineiro, Cruzeiro e o Santos, que eram, junto com o Botafogo, os melhores times da época. Esse entrave perdurou por dois anos, sendo que Afonso tentava resolver de maneira administrativa, cordial, cavaleirística. Mas a questão do passe impedia. Vencia um contrato, ele não podia sair, mesmo com interessados. Ficou atado, amarrado. Afonso teve que procurar, de alguma maneira, reconhecer os seus direitos. Legalmente, o Botafogo poderia acabar com a carreira de Afonso. A situação era cômoda para o Botafogo, que era dono do seu passe. Ele não podia sair, não podia jogar. Essa incômoda situação fez Afonso procurar um advogado. E em março de 1971, conseguiu uma decisão favorável pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Em outubro de 1972, ao renovar seu último contrato com o Santos, Pelé encontrou dificuldades que havia desconhecido em 16 anos no clube. Ao perceber que o jogador que ia encerrar a carreira ia assinar apenas por dois anos, os dirigentes criaram exigências procurando extrair o máximo de seu futebol. Em posse de seu passe, Afonso firmou compromisso com o Vasco da Gama em 1971. Encerrada a passagem pelo time de São Januário, Afonso defendeu o Santos em 1972 e o Flamengo no período entre 1973 e 1974. No time da Gávea, Afonso disputou ao todo 25 partidas, com 11 vitórias, 5 empates, 9 derrotas e 1 gol marcado. Depois do Flamengo, Afonso jogou pelo América Mineiro e depois novamente pelo 15 de Jaú, quando disputou o Campeonato Paulista de 1977. Longe da bola por um certo tempo, o meio campista só voltou aos gramados em 1980, quando defendeu o Madureira do Rio de Janeiro e em seguida o Fluminense, seu último clube como jogador profissional. E qualquer semelhança com o doutor Sócrates não é por acaso. Barba, Chopinho e Medicina, ambos também compartilhavam opiniões em futebol e política. Afonso deixou um legado para os atletas de futebol. Se hoje os jogadores são livres para negociar com qualquer clube, isso teve em Afonso um pioneirismo. O embate com o Botafogo na Justiça, em 1971, o premiou com o passe livre e representou uma revolução na legislação esportiva. A vitória nos tribunais serviu como jurisprudência para que outros atletas seguissem o mesmo caminho. Mas foi só em 1998, quando Pelé era secretário de esportes, que todos os boleiros passaram a ser donos do próprio destino. Afonso sabia que contra a briga na Justiça com o grande clube poderia trazer danos colaterais. Um temperamento contestador em uma época de repressão também não o ajudou. Esses foram alguns dos ingredientes que fizeram com que o ex-jogador do Botafogo não chegasse à seleção brasileira. Quando chegou 1978 e a Copa do Mundo da Argentina, Afonso estava no auge. Tinha 31 anos e poderia ser a base da seleção que Cláudio Coutinho levou para o Mundial. Só que o regime autoritário da época seguia. E Coutinho tinha formação militar. Ele veio da Academia de Educação Física do Exército. Afonso, quando era indagado sobre o fato de não ter disputado uma Copa do Mundo pela seleção brasileira, confessava que guardava mágoa. Ele tinha ressentimento por não ter sido convocado para a seleção, mas jamais mudaria suas atitudes para conseguir isso. A carreira de Afonso foi toda durante o período de governo militar, entre 1964 e 1985. Portanto, pôde falar com propriedade como era ser jogador de futebol durante um regime de exceção. Para ele, os militares entraram no esporte da mesma forma que se fizeram presentes em todos os setores do país. Em um trecho de um documento do governo brasileiro, revelado por um jornalista, descrevia Afonso da seguinte maneira. Em função de um temperamento rebelde e irreverente, que lhe empresta uma personalidade marcante, está sempre a liderar seus companheiros de profissão. Apesar de ser um dos grandes jogadores de sua geração, Afonso jamais abriu mão de estudar ao mesmo tempo em que jogava futebol. E isso se deu desde quando ainda começou no esporte, quando cursava o ensino médio. A mesma força de vontade seguiu quando já era reconhecido. Dividia as obrigações com o Botafogo com as cargas de estudos necessárias para se formar em medicina. Naqueles tempos, não havia treinamento em tempo integral. Então, Afonso pode fazer o vestibular e entrar para a faculdade. Quando ele foi emprestado para o Olaria, pode fazer um acordo para que não existisse nenhum conflito de horário. No caso de ser treinamento coletivo, ele podia perder alguma aula. Ele podia fazer a parte física, já que no campeonato tinha muitos jogos e não tinha tanta parte física no final do expediente. Quando Afonso foi para o Santos, uma faculdade muito conceituada de medicina lhe ofereceu a possibilidade de uma transferência, que era uma coisa muito interessante. Ele ainda teve o cuidado de esperar, o que foi bom, porque não continuou no Santos. Então, trancou a matrícula. Quando votou para o Rio de Janeiro, teve mais uma passagem pelo Olaria, levou em frente e conseguiu concluir. No fim da carreira, fez o concurso com o INSS, começou a trabalhar e emendou o emprego com a especialização. Afonso sempre foi visto como resistência. Viveu grande parte da vida enfrentando a ditadura e foi reconhecido por isso. Ganhou, inclusive, música de Gilberto Gil, denominada de meio de campo. O doutor Afonso também exerceu sua profissão no Instituto Filipe Pinel, onde dirigia um trabalho com portadores de desequilíbrio mental, sem esquecer do forte empenho em projetos sociais.